Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 E quando chega o sabadão Eu já fico animado, dou um trato no cabelo E depois lavo meu carro e quando chega o sabadão Já fico animado, dou um trato no cabelo E depois lavo meu carro Chego no forró, peço uma gelada Convido uma novinha pra curtir uma noitada Chego no forró, peço uma gelada Convido uma novinha pra curtir uma noitada E tomo uma, tomo duas, quatro, cinco, seis Depois de certas horas pareço com japonês E tomo uma, duas, quatro, cinco, seis Depois de certas horas pareço com japonês Olhos apertados, não enxergo mais nada Tento dançar uma, mas saio dando trombada Olhos apertados, não enxergo mais nada Tento dançar uma, mas saio dando trombada E chamo uma, chamo outra Mas nenhum aqui Fico feito besta, parecendo o Zé Mané Vai, 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 vai Eita, pisadinha, não me ensinou E quando chega o sabadão Eu já fico animado Dou um trato no cabelo E depois lavo meu carro E quando chega o sabadão Eu já fico animado Dou um trato no cabelo E depois lavo meu carro Chego no forró, peço uma gelada Convido uma novinha pra curtir uma noitada Chego no forró, peço uma gelada Convido uma novinha pra curtir uma noitada E tomo uma, tomo duas, quatro, cinco, seis Depois de certas horas pareço pro japonês E tomo uma, duas, quatro, cinco, seis Depois de certas horas pareço pro japonês Olhos apertados, não enxergo mais nada Tento dançar uma, mas saio dando trombada Olhos apertados, não enxergo mais nada Tento dançar uma, mas saio dando trombada E chamo uma, chamo outra Mas nenhuma queira Fico feito bosta, procurando uma mulher E chamo uma, chamo outra Mas nenhuma queira Eu fico feito bosta, parecendo um Zé Manel Vai, vai Eita, pisadinha no vestido Sempre é outro peças Fátima É o Nildo, bora meu padrãozinho É show, papai Morroia, alto peças Eu vou fazer uma festa A top da quebrada É som de paredão E as novinhas na sarrada Vamos testar os graves Que swing chegou Aumenta o som do paredão Que a putaria começou Sentando 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 Sentiu Sentiu Rebola Sem pouco Contato A força Que tremeu A rabo e chola Essa é do meu parceiro Tavim Manda dos moleques Chega pra cantar comigo Negão Chama o fio Pisa de ter estilo Junto com o rosto dos moleques A fuleira está solta Menino E o swing É o melhor que está de terra Eu vou fazer uma festa A top da quebrada Tem som de paredão E as novinhas na sarrada Vamos testar os graves Meu bonde já chegou Aumenta o som do paredão Que a putaria começou Sentando 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 Sentiu Mas que swing é esse Nega puta que pariu Sentando 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 Rebola Sentou Com tanta força Que tremeu A rabiola Vai sentando 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 Sentiu Que swing é esse Nega puta que pariu E vai sentando 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 Rebola Sentou Com tanta força Que tremeu A rabiola Escombo os paredões 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 Uhul Tu quer piseiro Ei menino Ei menino Toma 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 Essa já foi Pisa de novo estilo Bora papai Bora no piseiro Bora Bora Eu tava na balada Com meu parceiro Dudu Fasou a novinha E ela piscou pra mim Dudu me perguntou E aí tu tem coragem Eu olhei pra ele E respondi assim Eu tava na balada Com meu parceiro Dudu Fasou a novinha E ela piscou pra mim Dudu me perguntou E aí tu tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Mamãe que é mamãe, eu nomei vã nos peitos Imagino a novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu nomei vã nos peitos Imagino a novinha gostosinha desse jeito Vixe que peitão, vixe que bundão Vixe que pernão, ai meu Deus que mulherão Vixe que peitão, vixe que bundão Vixe que pernão, ai meu Deus que mulherão Papai, pisar de novo estirão Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha que ela piscou pra mim Dudu me perguntou, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha que ela piscou pra mim Dudu me perguntou, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim Mamãe que é mamãe, eu mamei mano no peito Imagino uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe, eu mamei mano no peito Imagino uma novinha gostosinha desse jeito Bicho que peitão, bicho que bundão Bicho que pernão, ai meu Deus que mulherão Bicho que peitão, bicho que bundão Bicho que pernão, ai meu Deus que mulherão papai Bora, 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 bora Corre a garburação Wesley CD O moral papai Joga mais sucesso É pra bater no paredão Bicho que eu inventei E dança ai que eu já lancei Inchapule 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 Deixa-pule, 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 deixa, pule, deixa-pule Cé pisado no estilo Jaca C, Gablereiro, roupa é bom, uma espetacular menino Meu parceiro corre nas caçamba Assim ó, eu tô com a novidade nova E essa é muito fácil, com a novo estilo ninguém vai ficar parado Esse é o pastinho mais facinho que eu inventei Ah, e dança aí que eu já lancei Chapuletei Meu parceiro Israel do Golfe Rapinha no Celta, tamo junto Meu parceiro Clemson Rodrigues do Grato David do Paredão Israel do Golfe Elia Ventes, Juazeiro do Mó Palazão pra Família Ferreira, aquele abraço papai Isso é pisadinho no estilo Esse é nó, esse hein papai Esse é o bababinho Paredão no Hulk Anderson Paredão Em nome de Wesley Cedês O velho de Nascida, papai Se liga novinho, o desmantelho tá chegando Com a novo estilo a novinha vai ficando Solta o som de DJ pra fuleiragem começar Joga o bumbum pro alto e começa a quicar E se liga novinho, o desmantelho tá chegando Com a pisadinha no estilo a novinha vai ficando Solta o som de DJ pra fuleiragem começar Joga o bumbum pro alto e começa a quicar O que cá bate com o rabetão no chão As ovinhas tão descendo na frente do paredão O que cá bate com o rabetão no chão As ovinhas tão descendo na frente do paredão Se liga novinho, o desmantelho tá chegando Com a pisadinha no estilo a novinha vai ficando Solta o som de DJ pra fuleiragem começar Joga o bumbum pro alto e começa a quicar E se liga novinho, o desmantelho tá chegando Com a pisadinha no estilo a novinha vai ficando Solta o som de DJ pra fuleiragem começar Joga o bumbum pro alto e começa a quicar O que cá bate com o rabetão no chão O que cá bate com o rabetão no chão As ovinhas tão descendo na frente do paredão O que cá bate com o rabetão no chão O que cá bate com o rabetão no chão O que cá bate com o rabetão no chão As ovinhas tão descendo na frente do paredão As ovinhas tão descendo na frente do paredão papai Realme de morroia, carrua sal, morroia guincho Central Topeças, meu parceiro Leonido E Fátima, aquele abraço papai Essa é a nossa negão Realme de Tata Produções e Eventos Você não sabe o que eu faço E lá no meu barraco Eu boto o colchão no chão Te taca, taca, taca Você não sabe o que eu faço E lá no meu barraco Eu boto o colchão no chão E te taca, olha no chão No chão, eu taca, taca Olha no chão, no chão Eu taca, taca, taca No chão, no chão Eu taca, taca, taca No chão, no chão, eu taca Olha barraco balançando, a novinha sentando Barraco balançando, e a novinha sentando Olha o barraco balançando, e a novinha sentando Barraco balançando, e a novinha sentando Olha no chão, no chão Eu tac, 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 olha no chão, no chão Eu tac, 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 no chão, no chão Eu tac, 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 bota o colchão no chão Joga o meu swing papai, isso é pisar em um vestido Em nome de morroia carburação, morroia guincho Central Autopeças, Wesley C3 Garotinho da espalhada Em nome de tata, produções e eventos Assim ó Você não sabe o que eu faço E lá no meu barraco, eu boto o colchão no chão E te tac, 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 você não sabe o que eu faço Lá no meu barraco, eu boto o colchão no chão E te tac, olha no chão, no chão Eu tac, 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 olha no chão, no chão Eu tac, 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 olha no chão, no chão Eu tac, 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 bota o colchão no chão E te tac, no chão, no chão Eu tac, 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 bota o colchão no chão E te tac, tac, chão, no chão Eu tac, 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 no chão, no chão Eu tac, 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 olha no chão, no chão Eu tac, 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 bota o colchão no chão E te tac, chama WD Isso é pisariano vestido, papai Botando pra tocar no paredão Paredão do Hulk Meu parceiro Alex Santos, tamo junto Equipe TBT de Engazeira Que labras E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto